Vá ver, eu tô frenando! Sou eu, mamãe! Com calma e dois os vozes, coafer... Tudo bem... Não pare, não pare... Sim, tem que faltar, mas tá bom... Parabéns, homework bom! Tá bom, tá bom... Ok, tenham gostado, obrigado, tenham gostado, tenham cuidado. É muito difícil. Vamos lá! Vamos gravar! Vamos lá! 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 Sí, está! Mira! No, pero tienen bypass! Viste? Vamos lá! 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 Llegamos! 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 que aqui tem um drop mas aqui estamos aqui estamos a famosa camper caballos chegamos chegamos Vamos lá. Caballo, está buenísima. 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 Caballo, me fui con ella para acá. ¿Con la cámara? No, con la bicicleta. No, con la bicicleta. No, con la bicicleta. Caballo, está buenísima. Obrigado.